E olha, esse episódio foi um episódio que me deixou bem empolgado, mas ao mesmo tempo em dúvida sobre o que eu ia falar aqui pra vocês. Então se vocês quiserem saber a minha opinião e a minha análise do episódio 11, continua até o final do vídeo, porque eu tenho bastante coisa pra falar, inclusive vou fazer meio que um resumo aqui do que a gente tá achando sobre Ranyo no Yashahime até agora. Olá, meus queridos, eu sou o Avlon das Páginas Avlon Geek, e você já sabe disso se você já é inscrito, e por isso eu sei que você já vai deixar o seu like nesse vídeo. Inclusive, se não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui a gente fala de vários animes, mangás, inclusive tô sempre pegando sugestões de vocês. E bom, hoje nós vamos falar sobre o episódio 11 de Ranyo no Yashahime, e provavelmente a maioria de vocês sabe que não deveria ser um episódio que eu fosse me empolgar, eu não tava criando nenhuma expectativa, afinal é mais uma das reciclagens de Kanketsu Ren. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu já fiz um vídeo explicando totalmente o motivo das reciclagens, se você não viu, dá uma olhadinha, porque foi um vídeo que curiosamente teve menos acessos do que o normal, eu vou deixar aqui no card, onde tem a entrevista com o roteirista de Ranyo. E também não vou ficar fazendo aqui apontamentos sobre a Dokumizushi, numa Watari, a respeito das semelhanças e diferenças do mangá, porque eu vou fazer um vídeo, aliás, uma série de vídeos, explicando justamente esses mini-arcos do mangá que não foram animados ou que foram modificados e ruxados no anime de Kanketsu Ren. Então eu acho que vai ficar um pouco redundante se eu ficar falando aqui, olha, no mangá era assim, no mangá era assado, enfim. Desculpa pelos passarinhos, porque eu sei que vai dar pra ouvir no vídeo. E olha, eu devo dizer que eu acho que os roteiristas estão jogando sujo com essa história do violino da Setsuna, porque não tem como não gostar de um episódio que já começa com esse violino. É realmente uma melodia muito bonita, e ela vem sendo bem aproveitada nos últimos episódios, a gente viu no episódio passado, esse episódio também. Eu sei que a gente tá entrando num pequeno arco de dar um pouquinho mais de foco pra Setsuna, e eu acho isso incrível, porque, bem ou mal, a Setsuna é uma das personagens menos aprofundadas pra gente. Por ela ser tão rígida, por ela ser mais inexpressiva, ela é uma das personagens que a gente ainda tem pouca informação. Inclusive, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui pra mim, já que vocês acham da Setsuna, desse aprofundamento da Setsuna. Realmente, a Setsuna, pra mim, é a personagem que a gente sabe menos. A gente não sabe exatamente o objetivo dela nessa história, a gente não sabe muito dos sentimentos dela, então eu quero saber o que vocês interpretam dessa personagem. Mas é um episódio legal, e eu acho bem interessante. A gente começa com ela tocando violino, e tem a Moroha cortando, roubando a cena, como sempre, né? Moroha, essa linda que fica roubando a cena, mesmo os roteiristas falando o anime não é dela, ela vai lá e rouba a cena pra ela. E é bem interessante a maneira como ela tá ali cozinhando panquecas. Eu achei isso incrível, porque me lembrou muito o Inuyasha, a maneira como ele amava os cup noodles. E eu achei isso bem interessante, porque a gente deu aqui um pulo. Não são mais cup noodles. Agora, a gente tem na Era Feudal o seu próprio fogãozinho ali portátil. Então, isso aumenta muito mais as possibilidades culinárias da Moroha, o que é bem engraçado por ver o quanto ela adora essa comida, principalmente se a gente pensar que ela deve ter passado fome em algum momento da vida dela, quando ela era criança. Então, é bem interessante ver a alegria dela, a inocência dela também em se relacionar com esses itens, que pra gente, pra pessoa, são itens comuns, corriqueiros, que não tem nada de muito incrível. E é justamente passando desse momento cômico que a gente tem uma pequena introdução ali do Numa Watari. A Moroha percebe, ela vê aquele lago, ele tem algo de diferente, porque ele engoliu um pássaro, mas as meninas não acreditam nela. Eu acho isso um pouco triste, porque por mais que a Moroha seja uma personagem cômica, então, talvez, tudo pareça muito exagerado vindo dela, o que geraria uma certa desconfiança, eu acho um pouco triste, porque a gente continua tendo aquela impressão de que a Moroha continua não fazendo parte da galera, né? Ela continua sendo deixada de lado. Tudo bem, ela não é irmã das meninas, mas eu sentia muito mais no começo de Honey Oi, vocês podem ver isso nas análises dos primeiros episódios, que a gente tinha uma relação entre Moroha e Setsuna bem legal. Elas se desenvolviam bem, elas conversavam bem, e de uns episódios pra cá eu venho sentindo que à medida que Toa e Setsuna se desenvolvem enquanto irmãs, a Moroha vai ficando de lado. Eu acho isso um pouco triste, mas eu espero que a Moroha tenha ali o seu momento, com certeza ela vai, e eu acho que eles vão saber equilibrar isso mais pra frente. Talvez eles só estejam querendo dar um momento ali, realmente, de foco pra relação de irmandade. Tanto é que eu achei interessante a maneira como a Toa se preocupa com a Moroha, ao ponto de não querer deixar ela beber aquela água suja. Ou seja, demonstra que existe uma preocupação por parte da Toa em relação à Moroha. Não é como se elas não ligassem pra personagem. Ela se importa. Inclusive, é interessante a gente ver também nesse começo a Toa analisando o comportamento da Setsuna no episódio passado. Então ela percebe que a Setsuna está começando a demonstrar alguns aspectos de que se importa numa relação de irmandade. Isso é bem interessante porque eles estão querendo dizer pra gente, olha, as personagens estão tendo desenvolvimento. E é justamente esse o título do vídeo que eu quis colocar aqui, porque pra mim, o episódio passado e esse principalmente, eles são única e exclusivamente desenvolvimento das duas irmãs, das duas personagens. Eu venho vendo uma crescente entre Setsuna e Toa, é porque o Hanyo teve seus atos baixos, e é claro que, na maioria das vezes, os episódios onde foram baixos, foram episódios um pouco mais tranquilos, de transição, onde a gente não teve muita novidade. muita gente vem reclamando a falta dos personagens clássicos, antigos. A gente sabe que isso vai começar a mudar à medida que o anime for andando. Eu não vou entrar aqui no que vai acontecer nos próximos episódios. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card. Mas a gente sabe que, consequentemente, à medida que a história for avançando, a gente vai ver os personagens antigos, a gente vai descobrir o que aconteceu com eles. Então é natural que a gente não tenha tanto sobre eles agora. Não acho que a maneira como eles estão lidando com isso, deixando muitas dúvidas no ar, assim, e nos instigando em relação a isso seja legal, porque, por exemplo, no episódio passado, a gente teve na Preview ali a fala da Jouka sobre ela querer se vingar para o Seshomaru, muito mais como um gatilho para a gente pensar meu Deus, vai ter alguma coisa de Seshomaru. E, no fim, não teve. Então, isso eu não acho legal, mas eu acho que o desenvolvimento das personagens está sendo bacana, principalmente nos últimos episódios. Eu venho gostado bastante desse desenvolvimento. Por mais que eu critique os episódios, vocês vão poder concordar vendo as análises que, a todo momento, mesmo criticando, eu estou sempre falando olha, a relação da Toua, a relação da Setsuna, a relação da Moroha foi desenvolvida, está legal isso e aquilo, porque, realmente, esse trabalho está sendo feito. E como o objetivo é justamente contar a história de Toua e Setsuna, nesse ponto, eu acho que o anime está fazendo uma coisa legal. Falta um pouco de interação com outros personagens, ao meu ver. Então, aqui a gente vê, inclusive, o Isui e o Kohaku interagindo um pouquinho mais com a Toua e com a Setsuna. Eu achei bem interessante ver o Kohaku com aquela roupa mais caseira, porque muda aquele aspecto de que, por ele ser um exterminador, ele vai ficar o tempo inteiro com a roupa de exterminador, que a gente sabe que a Sango, por exemplo, não fazia. Então, é legal eles trazerem isso. Falta o Isui, para a gente ver que ele também tem roupas, além de exterminador, que ele não fica com aquele uniforme o tempo inteiro. Mas eu achei legal a interação deles. E achei interessante a maneira como a gente percebe, de forma bem sutil, que a Setsuna já inclui a Toua nas aventuras dela enquanto exterminadora. Então, você vê que ela não está mais falando só sobre ela, ela não fala mais que é para a Toua ficar, que não é para a Toua ir junto, que ela vai sozinha. Isso já muda de forma bem sutil o comportamento entre as duas, a relação entre elas. Inclusive, a gente vê aqui a maneira como a Setsuna se abala ao ver os dois irmãos brigando ali, aqueles aldeões, né? A tio e o irmãozinho dela. Isso é interessante porque quem vê e quem corre para interferir na briga dos dois é a Setsuna, o que chama a atenção da Toua também. Embora a gente tenha também a Toua ali preocupada, ela carrega a menininha depois que vê que ela está machucada, mas quem interveio justamente para os irmãos não brigarem foi a Setsuna, mostrando cada vez mais para a gente. Olha, ela se importa com a irmã, ela está aprendendo a desenvolver esse amor de irmão, ela está aprendendo a gostar da Toua, ela está aprendendo a desconstruir toda essa parede, essa rigidez que ela construiu dentro do coração dela. Isso é muito legal porque não está sendo tão sutil quanto foi com o Setsumaru, uma porque a gente tinha uma série com muitos episódios, mais de 100 episódios e não é o caso aqui, mas outra porque a própria Setsuna nunca foi tão rígida quanto o Setsumaru. Ela sempre foi um pouco mais gentil. Então é legal ver que o fato dela ter uma irmã que se preocupa com ela vem fazendo com que ela venha amolecendo cada vez mais esse coração. Eu também achei um pouco triste a Moroha fazendo a limpeza ali da casa, da tenda do Gilbei, para poder pagar a parte da dívida, afinal ela não está conseguindo levar nenhum yokai. Mas a Rumiko já tinha dito em algumas entrevistas, antes da estreia de Reniô, que um dos aspectos para a gente prestar atenção seria justamente a questão econômica, a maneira como as meninas se viram sozinhas numa questão econômica na era feudal. Então eu acredito que eles estejam querendo passar para a gente que a vida delas não é fácil. Não é como o Mirok, que saía ali fingindo que existiam yokais para ganhar comida e abrigo de graça. As meninas têm uma maior dificuldade, principalmente a Moroha. Essa dívida dela eu acho interessante, eles voltarem o tempo todo batendo para a gente nessa tecla, porque com certeza esse é um ponto muito importante para o desenvolvimento da Moroha e algo que vai contar muito da história da personagem. Então é importante para a gente perceber que a Moroha é alegre, ela é descontraída, mas ela tem um passado triste, ela já foi submetida a algumas situações desagradáveis, inclusive até que ficar limpando ali a tenda do Gilbei, porque ela possui uma dívida. É um verdadeiro trabalho escravo, né? Porque ela está ali fazendo um trabalho da qual ela não gostaria para poder pagar uma dívida. Esse episódio é basicamente desenvolvimento da relação Toa-Setsuna, fica bem claro para a gente, mas eu acho bem interessante. A Setsuna o tempo inteiro com o violino, eu ficava me perguntando como que ela ia poder equilibrar essa questão do violino na Era Feudal, e ela fica carregando ele para cima e para baixo. É interessante, porque provavelmente é uma maneira com a qual a Setsuna relaxa, ela se concentra, afinal, ela não dorme, né? Então para ela deve ser um momento interessante tocar o violino, para ela poder relaxar, para ela poder, digamos, descansar. Sobre a batalha em si e sobre os yokais, eu achei interessante como eles conseguiram combinar a Dokumizushi e o Numa Watari, porque no mangá clássico eles não têm relação nenhuma, mas eu achei interessante a maneira como o Numa Watari protege a Dokumizushi e como a Dokumizushi protege o Numa Watari impedindo que alguém se aproxime das ervas medicinais, eu achei bem legal. É um pouco estranho para mim ver yokais colaborando assim, mas ok, a gente está num anime novo e eu acho que é interessante para mostrar que existem sim yokais que podem se dar bem e é bem legal quando a gente vê essa junção de poderes, como eles se complementam. Inclusive porque a gente também tem ali uma complementação dos poderes da Toei e da Setsuna. A gente descobre que cada uma tem uma certa imunidade a um tipo de veneno. Isso é muito legal, porque o próprio Miyuga deixa claro que é como se elas tivessem herdado cada uma um trecho de imunidade a venenos do Seshomaru, ou seja, as duas juntas, se elas se combinam, se elas lutam em harmonia, elas são perfeitamente imunes ao veneno, assim como um yokai como o Seshomaru seria. E é também interessante porque a gente descobre que infelizmente a Moroha não tem essa resistência a veneno, justamente por ela ser 3 quartos humana. Então a gente descobre que ela tem essa fraqueza, infelizmente, mas eu acho muito coerente, porque a gente muitas vezes esquece de que a Moroha, na verdade, ela é muito mais humana do que yokai. E é importante a gente lembrar disso. Inclusive eu estava com muita dúvida sobre como eles iriam derrotar o Numa Uatari, afinal quem derrotou no manga clássico foi o Seshomaru com ondas lunares das trevas, então por ser um yokai à base de água, não haveria como elas conseguirem cortá-lo. O próprio Numa Uatari diz isso. É justamente por isso que ele envolve o corpo da Dokumizushi protegendo ela. Mas eu achei interessante a ideia das ervas medicinais. Eu achava que eles iam usar novamente o poder de absorção de energia sinistra da Toa para que ela colocasse a espada dentro da água e absorvesse a energia sinistra do Numa Uatari, mas eu gostei da alternativa que foi dada. Justamente porque elas aproveitaram de uma informação que foi dada, então mostrou bastante expertise e bastante inteligência, principalmente da Setsuna. A cena em si da Setsuna correndo, atacando com o redemoinho e redirecionando ele junto com as ervas medicinais contra o Numa Uatari é simplesmente fantástica. Esse é o segundo episódio onde a gente tem a Setsuna simplesmente dominando a batalha e eu achei incrível. Porque para mim isso mostra como a Setsuna com certeza é a mais hábil dentre as três meninas numa questão de batalha. E isso é perfeitamente possível e coerente. Afinal, ela é uma exterminadora de Yokais. Não desmerecendo a Moroha, porque ela também tem muita habilidade para batalhar, mas a maneira como a Setsuna é centrada não poderia ser diferente o fato dela ser bastante habilidosa, porque provavelmente ela se esforçou muito para poder lutar desse jeito. Ela treinou muito, eu não tenho dúvidas sobre isso. E para finalizar, dois momentos ali no final do episódio que foram incríveis. Foi primeiro, à toa, tentando se secar balançando igual um cachorrinho, que lembra bastante a gente em alguns momentos do Inuyasha. Foi bem engraçado, embora bastante rápido. Então é aquele tipo de comédia sutil que os fãs vão entender. E também o momento em que ela está toda empolgada ali, ela bate na mão da Moroha. A Moroha também toda feliz porque conseguiram derrotar os Yokais. E ela vira para bater na mão da Setsuna e ela involuntariamente, naquele êxtase do momento, vai também comemorar e então ela se lembra. Ah não, eu não posso esboçar emoções. Eu sou a pessoa fria. E aí ela simplesmente se contém. É engraçado porque, mais uma vez, demonstra o quanto a Setsuna, na verdade, ela já está se segurando para não demonstrar os sentimentos e a alegria que ela tem junto com as amigas dela. Não é como se ela não sentisse, ela não se importasse. Ao contrário, nesse momento, ela simplesmente está fingindo ali que ela é rígida e ela não se importa. Mas então é isso, pessoal. Eu fiquei muito empolgado com esse episódio. Foi um episódio que realmente eu gostei. E eu estou conseguindo ver ali o desenvolvimento das meninas, que a gente está chegando num ponto bem legal. Esse desenvolvimento vinha acontecendo de maneira bem sutil nos últimos episódios, mas do episódio passado para cá, a gente teve ali uma maior nitidez. Isso é muito importante porque eu tenho certeza que agora que a gente já está tendo aqui de forma bem clara o quanto Toa e Setsuna já se dão bem, a gente vai começar a avançar com a história. Porque a partir do momento em que as personagens já têm um desenvolvimento legal, a gente vai começar a avançar com a história para poder explorar esse passado, para poder explorar esses vilões. Então, o que eu imagino é que daqui para frente, sem entrar no que vai acontecer nos próximos episódios propriamente dito, mas eu acredito que daqui para frente a história vai se desenvolver de vez. A gente está finalizando esse ponto de desenvolvimento das personagens para que elas possam ter uma relação boa o suficiente para encarar alguns perigos, alguns desafios, dos quais, se elas fizessem isso sem se importar muito uma com a outra, sem uma união, elas não seriam exitosas. Elas iriam provavelmente acabar se ferindo ou então não iam se importar se uma das outras se ferisse. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando os vídeos. Lembrando da meta de 700 likes, então, por favor, ajuda o canal, compartilha com os seus amigos, com grupos que você participa para a gente crescer, chegar aí numa meta de 10 mil inscritos. O sorteio do Funko do Inuyasha é dia 22 de dezembro, então não esquece também de compartilhar com os seus amigos para eles participarem. Se um deles ganhar, quem sabe eles não dão para você. Um grande abraço, até mais!